Aí cara, pra tu, promessa é dívida Olha ele aqui, fera aí Aí lá da Baixada, manda aí Aí Carolina, quero deixar um beijão pra você aí Nos parabéns, valeu Vendo cumpriu aí a palavra dele pra você Então juntem, orientação Fora do normal Quem tem multa faz amor, quem não tem É nóis Carolina, beijão É nóis, aí vai Manda só vem aí e passa, tá ligado Viu por lá da Baixada aí E a Carol é nossa amiga Promessa é dívida Vamos juntos